Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Foo e hoje vim trazer pra vocês mais um vídeo tutorial aí de dicas de iniciantes. Pra galera que tá começando agora aí no servidor SA, né? A gente começando agora no fevereiro a jogar e pediu na live dicas pra iniciantes. Tamo aqui level 50 e tamo aqui na cidade. Primeira cidade que a gente começa praticamente, depois do tutorial, mini tutorial, você começa aqui a cidade Pride Home, né? Pride Home, ok? Primeira dica, clã, o foco é level 50. Você só vai parar de upar mesmo na rajada level 50. A segunda dica é você focar em missões laranjadas, ok? Missões laranjadas são as principais do jogo. Depois do level 35 pro 40, você vai travar nessa missão aqui, que todo mundo trava mesmo. É normal travar nessa missão. Então a terceira dica é você focar nas missões azuis, claro. E depois focar nas amarelas também, tá? A partir desse momento quando você travar nessa missão aqui, Fiending the Rikes, né? Que é caçar as arcas. Você vai começar a focar nas missões azuis e amarelas dos mapas, ok? Que aí você vai conseguir o level 50 mais tranquilo. Quarta dica, galera, é sempre todos os mapas. Aqui você aperta M, todos aqui é um mapa diferente. Todos os mapas de continente você pega o teleporte. Tem muita gente que não habilita os teleportes. Onde é que você for, tá? Tá vendo? Tá tudo clarinho. Você tem que habilitar esse teleporte aqui, ó. Triporte, no caso, né? Fala triporte. No caso aqui, ó. Você tem que... Essa quarta dica é super mega importante. Todo mapa tá aqui. Você vai ter que liberar. Tem gente que não tá liberando. Tá passando entre os mapas e não tá liberando o triporte. Que ajuda muito na locomoção, né? Tanto de um continente pro outro, mapa pro outro. Ajuda muito, tá? Outra coisa, a quinta dica também, que muita gente não sabe. É que, infelizmente, só tem como passar, né? De um continente pro outro. Esse aqui é todo o mapa, né? Do Lost Ark. Esse aqui é um continente. Esse aqui é outro continente. Só dá pra passar de um continente pro outro de barco, tá? Quando você chegar aqui nessa ponta, né? Você começa aqui nessa ponta. Quando você chegar aqui, você... Lá pro level 35, pro 40. Leva 40, mais ou menos, todo mundo já pega o barco. Primeiro barco. Só tem como locomover, né? Andando de barco. E demora muito, né? Então, a quinta dica é você apertar Alt W. Tem o By Frost. Tem o que eu com a mão dele aqui, ó. By Frost, ok? Aqui você pode salvar os continentes. Por exemplo, eu solvei o invern, o continente no invern. E essas duas aqui, como eu sou o VIP no jogo. Essas duas aqui, eu solvei nesse continente. E a outra em Shushire. Shushire, né? Que é aqui, ó. Que é o continente aqui de cima. Então, eu tenho três continentes. Então, eu não preciso, entre aspas, tá? Locomover de barco. Eu posso teleportar pelo By Frost, ok? Então, essa é a quinta dica. Sexta dica, cara. Eu não sabia, clã. Muito importante. É o F2. O que é o F2? As músicas, tá? Por isso que é interessante fazer todas as quests amarelas. Todas as quests azuis. Por quê? Porque eles vão liberar. Vou começar a liberar aqui as músicas. Tem música aqui que tem teleporte, ó. Isso aqui, ó. Direto pra Caster, de Vern. Então, tipo, você vai pro continente pelo teleporte. Aqui é o Escape. Aqui é o Triction. Quer falar com a menininha? Vou até, vou lá pra vocês verem, ó. Tá? Você libera ela também. Fazer, só fazendo quest, tá? E outra dica também é que aqui tem os atalhos, né? Atalho legal aqui. Vou até mostrar pra vocês depois. Aqui, ó. Você coloca, vou apertar F8. E vou ir lá pela música. Então, por favor, galera, depois de chegar aí level 50, façam todas as quests amarelas que você achar aí que pode liberar as músicas. E as músicas dão teleporte, algumas músicas dão moral com NPCs, né? Ajuda muito. Então, essas músicas aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa música vai direto pra cá. Olha só. Então, tipo, você tem que fazer as quests, tanto azul, tanto roxa, depois do level 50. O primeiro foco é pegar level 50, ok? Então, a sexta dica é prestar atenção aí, né? Nas músicas F2, tá? Aqui. O N também. Presta atenção no N, tá? Que aqui mostra os continentes, tá, gente? Aqui mostra as partes dos continentes onde você deve seguir. Quem tá perdido aí. Ai, qual lugar eu vou? Qual lugar focar? É só olhar aqui, ó. Beleza? É só olhar aqui bonitinho, ó. Próximo lugar, então, que eu devo explorar, né? É Shushiri e Honrendel, né? Que é os próximos lugares que o meu personagem vai explorar, entendeu? Então, se você tiver perdido, é só olhar o N aí e as conquistas. Cada continente, cada parte de continente tem uma conquista aqui também. Não esquece de pegar. Não esquece de fazer. Que ajuda muito, cara. Muito. Outra coisa, a oitava dica aí, né? Muita dica bacana, é os comandos, cara. Comando, por exemplo, de... Por exemplo, comando de cavalo. Muita gente aperta Alt V, né? Pra olhar as montarias. E você tem os atalhos aqui. Coisa que eu não fazia isso no início. Eu não tinha atalho, eu não fazia atalho. Então, depois que eu descobri os atalhos, ficou muito mais fácil. Eu coloco o cavalo aqui, ó. A porção aqui. Os teleportes, né? Das músicas, né? Que é o F2 aqui também. Que ajuda muito a minha locomoção. É... Bem mais rápida. Bem mais fluido o gameplay, tá? Então, essa é a oitava dica aí. Também pra galera, ok? A nona dica, galera. É muito importante também. Que dá muito recurso. É quem é assinante da Amazon Prime. Quem é da Amazon Prime. Tem vinculado a Steam e a Twitch, né? E a Twitch também. Você consegue bastante prêmios. Até que eu consegui aqui, ó. Eles vão dar muito recurso pra quem é assinante Prime. Eu ganhei aqui, ó. Sete dias VIPs. Só pelo Prime, ok? Praticamente pelo Prime aí. E assistindo a live da Twitch também. Você ganha alguns drops. Tem muita gente ganhando muita coisa lá. Então, eu vou deixar o link dos Primes. Quem ainda não tem Prime. Vou deixar o link do Prime. O link do Drop também. Pra você adquirir mais itens no jogo, tá? Que vem aqui, ó. Eles são recarregados aqui quando você coleta. Ok? Eu vou deixar tudo na descrição. Nossa live também. Caso você quiser assistir a gente. Nossa live em twitch.tv. Barra fullbr. Essas são as dicas básicas aí. Padrões, tá? Espero que vocês tenham gostado. Então, o foco é esse. Primeiro pegar level 50. Certo? Você vai aqui em World Mapa. Você vai passar todo esse continente aqui, ó. Esse é o caminho. Passar todo esse continente. Depois vai... Tortoi, né? Vai vir pra cá. Vai fazer as quests azuis aqui também. Há alguma lendária também pra fazer. Pode fazer. Tudo aqui. Depois a azul aqui. Depois a azul aqui. Level 50 no norte de Verne. Aqui é a principal cidade. Aqui que você vai aprender a fazer as dungeons. As raids. Então, não foquem muito, tá? Em quests terciárias, tá? Essas quests aí randômicas. Não foquem muito. Se você tentar aí ruxar no norte de Verne. É a melhor coisa que tem. Depois você volta, tá? Depois, com certeza, você tem que voltar aqui e fazer tudo. Ah, Fu. Eu tô tranquilo. Eu vou fazer tudo bonitinho. Só tudo... Todas as maneiras. Pode fazer. Eu fiz isso, tá, gente? Eu demorei três dias pra upar level 50. Porque eu fiz todas as quests. Fiz todas as dungeons. Quis explorar os mapas. Porque eu gosto disso, sabe? Eu gosto muito disso. De explorar aí os mapas. Então, eu tô indo pra cá agora. Primeiro aqui, né? Esse continente. Depois, Rubio aqui pra Tortoi. Depois, a Nika faz todas as quests aqui. E aqui que começa o jogo. Aqui que acaba o tutorial do jogo. O pau quebra nas dungeons, no PVP. Nos boys, nas raids. E aqui você pega um set também, tá? Você pega muito equipamento aqui em cima. Então, essa é a trajetória. Essas são as dicas básicas. Não esqueçam aí de pegar os teleportes. Que ajuda muito. A Alt-W também ajuda demais, tá, gente? A Alt-W. A locomover entre os continentes. Tá? Ajuda muito. E pra você ter um norte melhor também, o F2. Que é as músicas. As músicas também é muito importante no jogo. É bom você ler o que cada uma faz. Ok? E o N também ajuda muito a ter um norte aí. Qual continente você vai explorar. Ok? Essas aí são as principais dicas pra quem tá começando agora. Todas as classes são boas, tá, gente? Todas as classes são boas. É claro que uma tem uma locomoção melhor que a outra. Tá? Mas no PVE, todas as classes são boas. Até o Bardo. Eu tô jogando de Bardo aqui. Tô fazendo as Dungeons solo de boa. Tá? Eu tenho gente... Ai, Bardo, é, é suporte e tal. Cara, faz de boa. Tudo de boa. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários. Seguem a nossa live. E também, nosso Discord lá. A gente tá jogando junto. Tirando dúvida da galera, ok? Tamo junto. Não esquece de deixar aquele likezão maroto. Se inscrever no canal se você não é inscrito. E ativar o sininho. Beleza? Até o próximo vídeo do Lashark. E é nóis. Falou! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL